Foi na manhã da segunda-feira, nesse trecho da rodovia entre São João e Chopinzinho. Envolveu uma caminhonete Hilux emplacada em Chopinzinho e esse carro com placas de São João. Com a violência do impacto, a caminhonete saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Agentes do SAMU foram acionados e atenderam os dois motoristas que sofreram ferimentos graves e foram encaminhados ao Instituto São Rafael em Chopinzinho.